O que você acha de dropshipping? Vou aproveitar e responder uma das perguntas que eu mais recebi nesse box. Dropshipping em comparação a PLR para quem está começando do zero. Vou dar a minha sincera opinião. Ambos os mercados podem te tornar multimilionário. E para ambos os mercados, a barreira de entrada a nível de investimento é baixíssima. Você pode fazer muita grana investindo inicialmente muito pouco. Obviamente, com os conhecimentos certos. Nada vai te deixar rico do dia para a noite. No entanto, obviamente, como uma pessoa que faz isso, eu vou te dizer o que eu faria se estivesse começando do zero hoje no mercado de marketing digital. PLR sem sombra de dúvidas.